Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trago pra vocês um treino na cadeira de 8 minutos. Então aproveitem que a gente só vai usar essa cadeira e a gente vai trabalhar o corpo inteiro. Força, potência e atividade cardiovascular. Tenho certeza que você vai gostar. Agora, se você não me conhece, meu nome é Paula Bertaquini, eu sou criadora do Suando na Sala, uma comunidade de atividade física e saúde no Instagram, onde rogam treinos de segunda a sexta ao vivo. E esse aqui é o nosso canal do YouTube, então se você ainda não se inscreveu, convido você a fazer isso agora e não deixar de aproveitar todos os vídeos que a gente tem aqui no nosso canal, tá certo? Então vamos começar a nossa atividade física agora. Então, como eu falei, a gente vai começar só com uma cadeira e a gente vai começar com uma corridinha em volta da cadeira. Vamos lá? Vamos lá, com uma corridinha em volta da cadeira. Vamos fazer cinco vezes pro lado. Faz devagarzinho, se você não tá acostumado, você também pode fazer uma caminhada em volta da cadeira. E vamos inverter o sentido pra gente não ficar pronto, né? E cinco vezes pro outro lado. Vamos lá. Mais duas. E a última. Agora, a gente vai parar aqui e a gente vai fazer um senta e levanta. A gente vai sentar e levantar a cadeira, tá? Lembrando que o movimento de sentar, a gente começa pela articulação do quadril e não pelo joelho, ok? Devida de tirar o calcanhar no chão. Sentou, encostou o rumo da cadeira, levanta. Um. Dois. Três. Vamos a dez. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Agora a gente vai pegar essa cadeira. Vamos deixar aqui no cantinho. Pode perder. Deixar assim, no canto, numa parede ou num sofá. Pra gente não perder. E evitar qualquer tipo de acidente. Agora a gente vai segurar a cadeira. As laterais ficam nessa posição aqui, ó. De coluna neutra. Sem o bumbum muito pra cima. E sem o bumbum muito pra baixo. E a gente só vai marchar nessa posição. Joelho em direção ao peito. Marchando aqui. Comecei, hein? Vamos lá. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Muito bem. Agora a gente vai sentar na cadeira. Resvira. A gente vai afastar um pé do outro. Abrir. Afastar os joelhos. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai empurrar o chão com as mãos. Então a gente vai tirar os calcanhares do chão. O cumbum na cadeira. E empurrar o chão. E empurrar a mão no chão. E com a força dos nossos braços e do nosso abdômen. Voltar pro lugar. Uma dica. Quanto mais longe, mais difícil o movimento. Então, se você for iniciante, começa aqui, ó. Bem pertinho do corpo. Bem pertinho da cadeira. Se você for intermediário, mais avançado, já pode ir mais longe. E empurrar o chão e voltar. Ah, esse exercício é muito bom. Eu garanto. Então, vamos lá. Empurra. E volta. Um. Empurra. Tira o palpé do chão. Dois. Empurra. Três. Empurra. Quatro. Empurra. Cinco. Empurra. Seis. Empurra. Sete. Empurra. Oito. Empurra. Nove. Empurra. Dez. Maravilha. E o último exercício da sequência é uma prancha na cadeira. Ok? Vocês podem fazer de duas maneiras. Ou com as mãos espalmadas na cadeira, nesta posição, tá? Fechando bem as costelas, contraindo bem o abdômen. Ou com os braços, com os cotobeiros a noventa graus. Eu vou ficar aqui, vou contar até vinte. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Vamos lá. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Dezesseis. Dezessete. Dezoito. Dezenove. Vinte. Voltei. Posiciona a cadeira como no começo do treino. E vamos lá. Mais cinco voltinhas. Respirando, ó. Sua frequência respiratória já tem que estar alterada. Sua respiração mais profunda. Mais acelerada. Né? É assim que o corpo começa a reagir. E vou inverter o sentido. Mais cinco pro outro lado. Se deram com as tampuras. Se for demais pra você, corre em linha reta. Vai até o final do seu corredor. E volta. É importante você estar aqui agora, nesse momento, fazendo o treino comigo. Vamos lá. Mais uma volta. Maravilha. Agora a gente vai tentar e levantar de novo. Pés paralelos. Vem tempo. E empurra o chão. Um. Dois. Três. Quatro. Vamos lá. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. E dez. Caralheira no cantinho. Segura nas laterais. Encaixa o somente lá embaixo. Não deixe o músculo de ideia. Marchando. Um. Dois. Três. Quatro. Respira. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Sentou. Ajeita a sua coluna. Isqueos na cadeira. Esquecamos no pulmão, bem encostados na cadeira. Pez afastados. Vamos lá. Empurra o chão. Dez. Empurra. Nove. Empurra. Oito. Empurra. Sete. Empurra. Seis. Empurra. Cinco. Quatro. Três. Dois. E um. Muito bom. E vamos para o último exercício dessa sequência. Pranchinha. Prepara. E fica aqui. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. 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 Dezesseis. 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 Dezoito. Dezenove. Vinte. Vamos devagar. Voltando. E aí. Deu para soar? Espero que vocês tenham gostado. Terminamos o treino agora. Se você gostou. Curte esse vídeo. Se você ainda tiver pique para fazer mais um vídeo. Eu vou deixar aqui umas sugestões de vídeo. De alongamento. Para você poder concluir o treino de hoje. Parabéns. Por ter chegado até aqui. E é isso. Um beijo grande para você. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.